Olá, pessoal! O Notícias do Acre de hoje está no ar. E a notícia que todo mundo esperava finalmente chegou. O governo já montou a estratégia para receber a tão sonhada vacina. Prevista para março de 2021, além da distribuição, outra medida importante é a construção da primeira câmara fria para armazenamento. Mas a câmara fria é para aquisição de doses extras e as demais campanhas anuais. Isso sim é que é uma bela notícia, hein? Mas enquanto a vacina não chega, tome todas as medidas necessárias para evitar a doença. E a gente fica por aqui. Saiba mais sobre essas e outras notícias no nosso portal e nos siga nas redes sociais. Até mais!